Eu quero o Tchu-Ru, eu quero o Tchu-Ru, eu quero o Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu-Tchu. Já cantei o Parabará, já cantei berê-berê, já cantei o Tchu-Tchá-Tchá, pra você fiz lê-lê-lê. Mas tem uma nova onda que agora vai bombar, depois do ice eu te pego. E do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoclista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Delícia Delícia Deu, 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 deu Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse, faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse, vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba Já pegou o mundo, a leme explodiu E floripar já voltou aqui no sul As mina faz o verão, vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchau, tchau, tchau